Eu sou pardo, eu sou pardo, entendeu? Eu sou da pele parda, eu sou mestiço e eu nunca poderia ser racista de forma alguma. Tchau Lívia, boa noite, como vai? Tudo bem? Gente, eu quero falar aqui hoje com a Lívia, tá bom? Lívia Zaruti. Quero te dizer, Lívia, que você é uma das influenciadoras que eu mais admiro no YouTube. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa real, uma pessoa que não mente nos seus vídeos, que fala sempre tudo com muita veracidade dos seus inscritos, que não deixa a peteca cair. Eu admiro muito a sua postura, te conhecer através de um amigo meu, muito querido, Adriano Maia, um cantor aqui do Brasil. E que ele sempre falou muito bem de você, sempre te elogiou muito. Então eu quero aqui, Lívia, te parabenizar pelo seu trabalho no YouTube, tá? Não reparem não, tá gente? Eu cheguei cansado, hoje eu tô cansado. Deitei aqui na cama e tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Tá um pouco bagunçado ali, mas não repara não. O que importa é o que eu tô falando aqui pra você, tá bom, Lívia? Que você é uma super youtuber, eu te admiro muito, me inspiro em você, na verdade, pra falar sobre... Opa, caiu. Deixei ele ali. Pra falar com você, pra falar com você, pra falar sobre diversos assuntos, você é uma inspiração de veracidade, de humanidade, na verdade, também. Lívia, eu deixo aqui já pra você e pra todas as pessoas pretas, da pele preta brasileira e no mundo, minhas sinceras desculpas. Acho que antes de qualquer pessoa chegar pra você e ficar falando, olha, cuidado com esse cara, porque esse cara ele já falou de preto e tudo mais. Pardo. Eu sou pardo, entendeu? Eu sou da pele parda, eu sou mestiço. E eu nunca poderia ser racista de forma alguma, nunca poderia ter nenhum tipo de preconceito racial. O que aconteceu, de fato, foi uma briga idiota, imbecil, pelo WhatsApp. E que eu não expus nada no YouTube, isso não veio da minha parte. Foi da parte da pessoa. Então, eu quero aqui já deixar minhas desculpas pra você e pra todas as pessoas. Inclusive da minha família, vocês podem ver que a minha pele, ela é escura. Eu tenho uma tonalidade de pele escura. Eu sou pardo. E eu me arrependo demais, demais, demais de ter tido essa atitude imbecil. De revidar. Eu acredito que quando a gente não quer, quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam. Então, antes que essas pessoas falem alguma coisa, eu primeiramente tô aguardando uma intimação da justiça pra eu poder me defender e que corra tudo. Eu não fujo de justiça, eu não fujo de polícia. Eu não devo nada a ninguém. Então, eu tô aqui pra prestar esclarecimentos sobre qualquer coisa. Agora, em relação a você, você é maravilhosa. Eu quero te dizer que sempre as pessoas me perguntam, você é negro? Você é branco? Eu tenho sempre que tá respondendo que as pessoas querem saber sobre a minha pele, sobre o que eu sou. Se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou indiano, se eu sou boliviano, se eu sou árabe. As pessoas querem saber sobre isso. Não querem saber sobre quem é o Luciano, a pessoa Luciana. Elas querem saber quem sou eu pela minha pele. Elas me julgam pela minha pele. Então, eu gosto muito dos vídeos onde você fala sobre pessoas que são pardas. Sobre a nossa etnia brasileira parda. Então, Lívia, Zaruti, um bate. Fica com Deus.